Eu falei Eu falei com a voz do coração Será que o Deus que eu sirvo me esqueceu Por que que eu estou sofrendo tanto assim Por que será? Por que será? Em meio ao sofrimento levantei Os olhos para o céu e assim falei Meu Deus, já não aguento mais tanto sofrimento Por favor, vem me ajudar nesse momento Jesus ouviu a minha oração Com todo amor ele me respondeu Ele segurou em minha mão E falou meu filho não te abandonei Mas outra vez o Senhor me provou Que está comigo e não me abandonou Tudo que pra mim era difícil Nascia e tomou E falou meu filho não te abandonei E falou meu filho não te abandonei Em meio ao sofrimento levantei Os olhos para o céu e assim falei Meu Deus, já não aguento mais tanto sofrimento Por favor, vem me ajudar nesse momento Jesus ouviu a minha oração Jesus ouviu a minha oração Jesus ouviu a minha oração E me ajudou a minha oração Que está comigo e não me abandonou Tudo que pra mim era difícil Pra se ele tomou Pra se ele tomou Brasileiro e teu amor Festa de crente é diferente, é bom demais É povo santo que adora o Senhor Festa de crente não tem briga, não tem morte Jesus é a nossa sorte, ainda salva o pecador Festa de crente tem a proteção de Deus No meio dela estão os anjos do Senhor O inimigo se levanta contra ela Mas eu digo com certeza Essa festa é do Senhor Festa de crente, ela é bem diferente O crente prega, o crente canta O crente dá glória a Deus Festa de crente, ela é bem diferente O crente prega, o crente canta O crente ora, o crente chora Na presença do seu Deus Festa de crente, Deus opera com poder O coxo anda, o surdo ou o cego vê Línguas estranhas se ouve a todo lado E quem não for batizado já começa a receber Festa de crente, quando terminar aqui Lá no céu ela vai continuar Muito em breve serem os arrebatados Para uma grande festa Que já preparada está Festa de crente, ela é bem diferente O crente prega, o crente canta O crente dá glória a Deus Festa de crente, ela é bem diferente O crente prega, o crente canta O crente ora, o crente chora Na presença do seu Deus Festa de crente, Deus opera com poder O coxo anda, o surdo ou o cego vê Línguas estranhas se ouve a todo lado E quem não for batizado E quem não for batizado já começa a receber Festa de crente, quando terminar aqui Lá no céu ela vai continuar Muito em breve serem os arrebatados Para uma grande festa Que já preparada está Festa de crente, ela é bem diferente O crente prega, o crente canta O crente dá glória a Deus Festa de crente, ela é bem diferente O crente prega, o crente canta O crente ora, o crente chora Na presença do seu Deus Festa de crente, ela é bem diferente Festa de crente, ela é bem diferente O crente prega, o crente canta O crente dá glória a Deus Festa de crente, ela é bem diferente O crente prega, o crente canta O crente ora, o crente chora Na presença do seu Deus Porque você saiu da minha igreja? Fugindo da peleja, fugindo da peleja Já cansado de lutar Por que não clamou pelo meu nome? Aonde você se esconde? Aí não é o seu lugar Volta Volta Ainda te amo Volta Volta Meu filho te chamo Eu hoje vou dar o jeito Arrancar a dor do teu peito E te dar vitória Eu sou Jesus Quem morreu numa cruz Pelos teus pecados Fui sepultado Fui sepultado Mas ao terceiro dia Fui ressuscitado Volta Ainda te amo Volta 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 Ainda te amo Ainda te amo Volta 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 Meu filho te chamo Volta 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 Arrancar a dor do teu peito e te dar vitória Eu sou Jesus quem morreu numa cruz Pelos seus pecados Fui sepultado, mas ao terceiro dia Fui ressuscitado Volta Volta Ouço quando você me clama pelas madrugadas E com a cabeça entre as mãos Você pensasse Será que o Deus que eu sigo já me esqueceu? Já me esqueceu Não olha pra mim Ou se as minhas orações não chegam no céu Por que será que estou sofrendo tanto assim? Olha filho, sempre estou contigo, não te abandonei Se às vezes provo a sua fé, mas sempre te amei O pranto que você chorou Meu anjo colheu Meu anjo colheu E levou a mim E todas suas orações chegaram ao meu trono Por isso Por isso filho, hoje eu estou aqui Não, não chores mais Que hoje eu vim te abençoar Comece agora a receber A tua vitória Não, não chores mais Que hoje eu luto por você Os teus problemas vou resolver Sou teu amigo Estou contigo Não te abandonei Quando estava no mundo Eu te chamei Eu te escolhi Eu te salvei Olha filho, sempre estou contigo, não te abandonei Se às vezes provo a sua fé, mas sempre te amei O pranto que você chorou Meu anjo colheu Meu anjo colheu E levou a mim E todas suas orações chegaram ao meu trono Por isso filho, hoje eu estou aqui Não, não chores mais Que hoje eu vim te abençoar Comece agora a receber A tua vitória Não, não chores mais Que hoje eu luto por você Os teus problemas vou resolver Sou teu amigo Sou teu amigo Estou contigo Não te abandonei Quando estava no mundo Eu te chamei Eu te escolhi Eu te salvei Eu te escolhi Não, não chores mais E hoje eu luto por você Os teus problemas vou resolver Sou teu amigo, estou contigo Não te abandonei Quando eu estava no mundo eu te chamei Eu te escolhi, eu te salvei Eu te escolhi, eu te escolhi Ele fez milagres no passado Ele fez paralítico andar Também fez o surdo ouvir e fez o mudo falar Ele transformou água em vinho E o morto ele fez levantar E andando sobre as águas Ele fez o vento acalmar Ele fez milagres no passado E faz no presente O que ele faz na vida do crente Só ele mesmo é quem pode fazer Cristo pega o barro e amassa E faz um vaso novo Se fica rachado Ele quebra de novo E o vaso perfeito Ele pode fazer Multiplicou os pães e os peixes E alimentou E alimentou a multidão E o vaso perfeito Ele faz milagres no passado Ele faz no presente Ele fez milagres no passado E faz no presente O que ele faz na vida do crente Só ele mesmo é quem pode fazer Só ele mesmo é quem pode fazer Cristo pega o barro e amassa E faz um vaso novo Se fica rachado Ele quebra de novo E o vaso perfeito Ele pode fazer Vejo você me clamando Pelas madrugadas Vejo uma dor Que invade o teu coração Às vezes no quarto Sozinho Chorando em silêncio As lágrimas rolam no rosto E você diz assim Será que o Deus que eu sigo Já se esqueceu de mim? Não posso viver desse jeito Com esta amargura sem fim Não fique assim Sempre te amei Eu te dei a minha vida Pra você viver Olhe pra mim Não chores mais Hoje vou te dar vitória Vou te dar minha paz Será que o Deus que eu sigo Já se esqueceu de mim? Olhe pra mim Olhe pra mim Não chores mais Hoje vou te dar vitória Hoje vou te dar vitória Vou te dar minha paz Vou te dar minha paz Não fique assim Não fique assim Sempre te amei Sempre te amei Eu te dei a minha vida Pra você viver Olhe pra mim Olhe pra mim Olhe pra mim Não chores mais Hoje vou te dar vitória Hoje vou te dar minha paz Não fique assim Amém Um povo escolhido em breve vai subir Os sinais estão se cumprindo, Jesus já vem aí Bodeado de arcanjo e anjos, querubins e serafins Ele vem com poder e glória a sua igreja arrebatar O mundo em breve vai sentir a falta desse povo De um povo que está sofrendo anunciando a salvação Mas o sofrimento deste povo aqui vai terminar Jesus está voltando, o hino de vitória iremos cantar Jesus vem buscar um povo zeloso de boas sobras Que busca o Senhor e tem um padrão de santidade Convida no altar e tem um coração quebrantado Não tem mancha, não tem pecado escondido Faz parte dos remidos, pois lá no céu com Jesus vão morar Iremos sorrir, iremos cantar Grande alegria para nós será Quando Jesus nas nuvens do céu vier nos buscar Um grande banquete no céu haverá Quando os santos ali chegar Grande é vitória, pois esse dia não vai demorar Jesus vem buscar um povo zeloso de boas sobras Que busca o Senhor e tem um padrão de santidade Convida no altar e tem um coração quebrantado Não tem mancha, não tem pecado escondido Faz parte dos remidos, pois lá no céu com Jesus vão morar Iremos sorrir, iremos cantar Grande alegria para nós será Quando Jesus nas nuvens do céu vier nos buscar Um grande banquete no céu haverá Quando os santos ali chegar Grande é vitória, pois esse dia não vai demorar Grande é vitória, pois esse dia não vai demorar Amigo, por que está sofrendo tão Como é triste o teu pranjo Na solidão Na solidão Na solidão Na solidão Tão sozinho Tão sozinho Amigo Amigo Nos lugares onde andou Procurou felicidade Procurou felicidade Não encontrou Não encontrou Não encontrou Amigo Tá tão triste Amigo Coração tá em pedaço Já não sei mais o que faz Pra ser feliz Pra ser feliz Como você Como você Eu te apresento Eu te apresento O meu amigo Jesus Amigo E te dá uma nova vida E te dá uma nova vida E te dá uma nova vida Ele sara as tuas feridas E te faz muito feliz Te digo Amigo Amigo Ele acaba o teu sofrer Ele sara o coração Me tira a solidão Te dá um novo viver Amigo 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 Coração tá em pedaço Já não sei mais o que faz Pra ser feliz Pra ser feliz Como você Eu te apresento Eu te apresento O meu amigo Amigo Jesus Que te dá uma nova vida Ele sara as tuas feridas E te faz muito feliz Te digo Amigo Amigo Ele acaba o teu sofrer Ele sara o coração Me tira a solidão Te dá um novo viver Eu te apresento Eu te apresento Eu te apresento O meu amigo O meu amigo Jesus Que te dá uma nova vida Ele sara as tuas feridas E te faz E te faz muito feliz Te digo Amigo Amigo Ele acaba o teu sofrer Eu te apresento Ele sara o coração Tem anjo aqui Em nosso meio Segura ele agora Não deixa ele embora Antes da pensão ele te entregar Tem anjo aqui Tem nosso meio Segura ele agora Não deixa ele embora Antes da pensão ele te entregar Quando eu entrei na igreja Eu vi o anjo a passear Eu vi ele com algo nas mãos Com certeza é a pensão para te entregar O anjo está passando agora Bem pertinho de você E quem está pedindo a bênção Com certeza irá receber Tem anjo aqui Tem anjo aqui Tem nosso meio Segura ele agora Não deixa ele embora Antes da pensão ele te entregar Tem anjo aqui Tem nosso meio Segura ele agora Não deixa ele embora Antes da pensão ele te entregar Jacó lutou a noite toda Mas o anjo ele segurou Mas o anjo ele segurou O anjo só foi embora Quando a pensão ele entregou Teu nome não é Jacó Teu nome não é Jacó Deus me chama agora Israel E quem está pedindo a bênção O anjo vem trazendo Agora do céu Tem anjo aqui Tem anjo aqui Em nosso meio Segura ele agora Não deixa ele embora Antes da pensão ele te entregar Antes da pensão ele te entregar Tem anjo aqui Tem anjo aqui Em nosso meio Segura ele agora Não deixa ele embora Antes da pensão ele te entregar Tem anjo aqui Tem anjo aqui Em nosso meio Segura ele agora Segura ele agora Não deixa ele embora Antes da pensão ele te entregar Tem anjo aqui Tem anjo aqui Tem anjo aqui Em nosso meio Segura ele agora Não deixa ele embora Antes da pensão ele te entregar Tem anjo aqui Tem anjo aqui Tem anjo aqui Tem anjo aqui De repente vai acontecer De repente vai acontecer Um barulho e alguém vai dizer O que está acontecendo Alguém com o rosto molhar Dizendo meu pai e minha mãe Desapareceram Fui correndo a uma igreja Os meus pais tinham ido pra lá Mas não encontrei Eu já sei o que aconteceu A igreja desapareceu Fui morar lá no céu com Jesus Fui morar lá no céu Na cidade de luz Nunca mais vai voltar Aqui nesse lugar Fui morar com Jesus Fui morar lá no céu Fui morar lá no céu Fui correndo a uma igreja Os meus pais tinham ido pra lá Mas não encontrei Eu já sei o que aconteceu A igreja desapareceu Fui morar lá no céu com Jesus Fui morar lá no céu Na cidade de luz Nunca mais vai voltar Aqui nesse lugar Foi morar com Jesus Fui morar lá no céu Na cidade de luz Fui morar lá no céu Na Cidade de Luz Nunca mais vai voltar Aqui nesse lugar Foi morar com Jesus Foi morar lá no céu Na Cidade de Luz Nunca mais vai voltar Aqui nesse lugar Foi morar com Jesus Nunca mais vai voltar Aqui nesse lugar Foi morar com Jesus De repente vai acontecer